Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CpliP na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países da língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O presidente da República Timorense considera que as alterações das leis do fundo petrolífero e das atividades petrolíferas são inconstitucionais. Segundo Luolo, estas não protezem o fundo e não cumprem adequadamente os preceitos orçamentais. Nos documentos enviados ao Tribunal de Recurso, Francisco Guterres Luolo pediu a fiscalização preventiva da constitucionalidade de duas propostas aprovadas no Parlamento. O presidente do Tribunal de Recurso, Deolindo dos Santos, notificou o Parlamento sobre o pedido de fiscalização preventiva remetido pelo presidente da República. Segundo as notificações, o Parlamento tem cinco dias para se pronunciar sobre os requerimentos de Luolo. Já o presidente dá ao tribunal 20 dias para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade das emendas. Na mesa do presidente timorense estão ainda os elementos essenciais ao tratado em si, que já foi ratificado no Parlamento. No entanto, exige um conjunto de alterações legislativas para adaptar as leis existentes à nova realidade no Mar de Timor. Esse pacote inclui as necessárias alterações às leis tributária e laboral do país. Estas mudanças visam adaptar as especificidades dos trabalhos nas plataformas em águas timorenses. Esses documentos são essenciais para que se possa formalizar a troca de notas sobre o tratado entre os governos australiano e timorense a 30 de agosto em Delhi. Fontes jurídicas do governo explicaram que as duas leis não são essenciais para a conclusão do processo de ratificação. Isso implica que a troca de notas pode ainda ocorrer a 30 de agosto se o presidente promulgar o resto do pacote de diplomas associados ao tratado. No caso da Lei do Fundo Petrolífero, Luolo refere que as emendas criam uma classe de ativos especial que não assegura retorno ao fundo. Além disso, permite aceder a financiamento direto por antecipação. Segundo Luolo, esta situação não corresponde ao interesse nacional porque, ao excluir esse investimento das regras do Orçamento Geral do Estado, afeta toda a capacidade de investimento do próprio fundo. Luolo considera ainda que o Parlamento legislou em sentido contrário, pondo em risco a única fonte de receita significativa existente. Considera ainda que a classe de ativos não cumpre os preceptos de obrigatoriedade constitucional de especificação das receitas e despesas públicas. No caso da Lei de Atividades Petrolíferas, Luolo considera inconstitucional que a emenda admita uma utilização dos rendimentos do fundo. Segundo o CFD Estado, esta emenda é injusta e não igualitária. O ministro dos Negócios Estrangeiros timorense disse que se vai reunir com o presidente da República para analisar a lista de mais de uma dezena de novos embaixadores de Timor-Leste em vários países. Dionísio Babo disse que o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, pediu apenas mais informações sobre as nomeações de novos embaixadores. A questão da nomeação de embaixadores timorenses arrasta-se há vários meses. No caso de Portugal, terá chegado uma proposta para a nomeação de um embaixador para Lisboa, diferente do proposto pelo atual governo. No início deste ano, o novo executivo enviou uma lista com 16 nomes para embaixadas em todo o mundo. No entanto, foram apenas empossados a três embaixadores. A presidência explicou que o Ministério dos Negócios Estrangeiros remeteu em 31 de julho um ofício em que se anexam copias de acordos já concedidos pelos países receptores. Dionísio Babo explicou que foi preparada uma lista com 16 nomes que submeteu ao governo e discutida e aprovada em Conselho de Ministros. O ministro disse que a lista surgiu depois de várias consultas e debates no processo longo e que não foi fácil. No outro âmbito, Dionísio Babo comentou a sua polêmica ausência na cerimônia de tomada da posse dos três novos embaixadores. Já a presidência diz que o processo decoreu de maneira coordenada entre o Menec e a presidência da República. Refere ainda que a presença do ministro de Negócios Estrangeiros e Cooperação torna-se indispensável. Acrescenta que não é necessário convite para contar com a sua presença neste tipo de cerimônias. No Brasil, uma multidão de manifestantes exigiu políticas mais favoráveis para os trabalhadores rurais e o fim da violência baseada no gênero. A Samara Marça das Margaridas, batizada em homenagem a uma ativista rural assassinada, é realizada a cada quatro anos em Brasília. A Marça das Margaridas culmina vários dias de protestos liderados por mulheres na capital do Brasil. A cidade foi palco de uma Marça de mulheres indígenas que protestaram contra o governo de Zair Bolsonaro no dia 13 de agosto. Lutamos aí por uma agricultura familiar mais resistente. Dizemos não a todas as formas de violência. Então são milhares de Margaridas na luta por um Brasil com soberania popular, democracia, justiça, igualdade e livre de violência. Viva as Margaridas de todo o Brasil! Da violência doméstica, violência contra o feminicídio, não poderíamos deixar de fora porque a violência também acontece com essas trabalhadoras rurais. E hoje esse fortalecimento de grande valia e grandeza no nosso Brasil, de uma forma que a gente vai conseguir os direitos que são direitos e que hoje não estão sendo atendidos. O presidente do Instituto Nacional de Segurança Social foi detido em Moçambique no âmbito de uma investigação. Segundo a fonte governamental, a detenção aconteceu no âmbito da investigação à utilização irregular de fundos da instituição numa transportadora aérea privada. Francisco Mosayo foi detido no aeroporto internacional de Maputo quando acabava de desembarcar de uma viagem de trabalho à província de Manica. O Ministério Público considera que Francisco Mosayo e outros quadros de direção do INSS violaram a lei na aprovação de um financiamento para a compra de quatro aeronaves da CR Aviation. A companhia pertencia ao empresário Rosério Manuel, que morreu em dezembro de 2018 num acidente de aviação. A desflorestação na Amazônia em julho de 2019 aumentou 15%, totalizando cerca de 5 mil quilômetros quadrados, comparando com o período homólogo de 2018. O aumento da área desflorestada foi calculado pelo sistema de alerta operado pela organização não governamental. O sistema de alerta detectou, em julho deste ano, cerca de 1.300 quilômetros quadrados de desflorestação na Amazônia Legal. Resistou-se um aumento de 66% em relação a julho de 2018. A Amazônia Legal engloba nove estados do Brasil pertencentes à Bacia Amazônica. O Amazon classifica como floresta degradada áreas em que há um distúrbio parcial na floresta causada pela extração de madeira ou por queimadas florestais. O deputado do PAN, André Silva, desejou a mesma firmeza do governo nos objetivos de descarbonização da economia. O objetivo é minimizar os efeitos da greve dos motoristas de caminhões de matérias perigosas. O deputado do PAN defendeu que é preciso uma requisição civil para a ferrovia e para as áreas metropolitanas. Assim, exige um maior empenho do governo nesta área. Este facto, a problemática em torno desta greve, ou melhor, aquilo que poderá causar esta greve, portanto uma paragem da economia, uma paragem do país, o caos anunciado, ela reflete no fundo a sociedade petrodependente que nós somos, uma dependência excessiva e quase total de desidrocarbonetos. Aquilo que gostaríamos era que o governo tivesse de facto tanta firmeza como está a ter e tanto empenho como está a ter nesta matéria relativamente à greve em si, como também deveria ter relativamente à descarbonização da economia e de encontrarmos meios alternativos de facto de deixarmos de depender de energias fósseis, nomeadamente para a mobilidade. Relativamente à matéria a matéria em si, as reivindicações, as reivindicações dos trabalhadores motoristas são de facto justas, há esquemas remuneratórios que têm vindo a ser aplicados pelas empresas que nos parecem não ser os mais adequados, os mais corretos e pode não existir também a devida fiscalização e empenho, por exemplo, por parte da ACT, por um lado, mas é verdade que o governo tem evitado ao máximo, também dentro daquilo que são os mecanismos legais que a economia, especialmente questões relativamente à microeconomia, possam parar e possam congelar o país. E parece-me que neste jogo entre aquilo que são os expedientes aos mecanismos das empresas e do governo com os mecanismos que têm à sua disposição, que eles têm sido feitos dentro da legalidade, mas parece-me que ainda assim, independentemente de quer as empresas, quer o governo estarem a desenvolver esforços dentro da legalidade, poderemos caminhar para uma paralisação do país a curto prazo porque as posições estão a ser extremadas e não há nenhuma entidade, nem da parte dos trabalhadores, nem da parte dos patrões e muito menos, pelo menos até agora, do governo, um esforço sério no sentido de caminharmos para uma negociação e para se voltarem a sentar à mesa. Na passada segunda-feira, ao fim do primeiro dia de greve de motoristas, o governo recretou a requisição civil, alegando o incumprimento dos serviços mínimos. O secretário de Estado, Tiago Antunes, justificou a medida depois de o governo ter constatado que os sindicatos que convocaram a greve não asseguraram os serviços mínimos. Recorre-se que a greve teve início na passada segunda-feira por tempo indeterminado. Foi convocada pelos sindicatos SNMP e SIM e ainda pela Amtran com o objetivo de reivindicar o cumprimento do acordo que prevê uma progressão salarial. O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas de Portugal admitiu suspender a greve a partir do início de uma reunião a ser convocada pelo governo. Ao quinto dia de greve, o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas admite suspender a greve. Depois desta manhã, o presidente deste sindicato ter anunciado uma posição oposta. No que toca à greve, vamos continuar a greve, tal e qual como ela tem estado desde o início até que chegue aqui a uma conclusão. Esta posição foi assumida depois do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias ter chegado a acordo com a Amtran e ter cancelado a greve para os seus associados. Sozinho na greve, o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas mudou de posição na parte da tarde. Há essa possibilidade de desconvocarmos a greve por um tempo indeterminado, mas após de facto a reunião com a Amtran e provavelmente com o mediador, porque não será só, penso eu que não será só com a Amtran. No comunicado emitido pelo Sindicato, explica que considera que faça a nomeação do mediador para dar início às negociações com a Amtran, entendeu que estão criadas as condições para todas as partes sentarem à mesa. No balanço diário feito pelo Governo, já era visível também, no discurso do Ministro, a diminuição dos efeitos da greve. Continua a haver ainda um sindicato em greve e os seus trabalhadores, mas a situação tende a normalizar-se. Vamos reduzir, ainda hoje de tarde, o número de postos que pertence à rede de repa exclusiva, isto é, os 52 postos no continente, são 54 ao todo, mas nunca se verificou qualquer perturbação nos ossos ou na Madeira, portanto, na prática, são 52 postos à rede de repa exclusiva, isto é, os postos onde apenas os veículos prioritários podem abastecer. Até o final do dia de hoje, estes 52 passarão a 26, vão ser reduzidos para metade. Esta greve, que dura há cinco dias, foi convocada com o objetivo de reivindicar, junto da Amtran, o cumprimento do acordo assinado em maio, que prevê uma progressão salarial. O Ministro do Ambiente de Portugal indicou que a situação mais preocupante de incumprimento se resiste em haveras de cima no distrito de Lisboa. No terceiro dia de greve dos motoristas, os números estão até melhores do que ontem, segundo o Governo. Apesar do apelo por parte do Vice-Presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Pardal Henriques, para que os trabalhadores não cumprissem os serviços mínimos nem a requisição civil, alegadamente em solidariedade para com os colegas que foram notificados por não terem trabalhado na terça-feira. Não posso deixar, como português, como cidadão e como ministro, deixar profundamente lamentável que pessoas que estão à frente de organizações coletivas façam apelos a que se não cumpram ordens cujo incumprimento é de facto um crime. Crime esse que não é de quem faz essas afirmações, mas de cada um dos trabalhadores em concreto. Portanto, o que vai acontecer a essas pessoas é aquilo que acontece, que o momento não está de direito a quem comete um crime. As pessoas primeiro são avisadas, estás a cometer um crime, porque essa responsabilidade é uma responsabilidade individual do Sr. A, o Sr. B e o Sr. C. Não é transmissível. Um segundo incumprimento, obviamente, que ele é notificado já da prática desse próprio crime. E depois as autoridades judiciais farão o que entenderem como normal a partir do momento em que lhes for identificado e lhes for comunicado a prática de um crime. O Governo afirma que a requisição civil será alargada caso se verifique o contínuo incumprimento dos serviços mínimos como o sindicato, perspectiva que aconteça. Se existem aqui cerca de 100 pessoas que não vão fazer, existem outras 100 ou 200 pessoas no Porto que também não vão fazer, outras tantas em Sines e no Algarve que também não vão fazer os serviços mínimos, é óbvio que não vão ser garantidos, tendo em conta que eram 100%. Mas têm saído menos caminhões daqui hoje do que ontem? Sim, muito menos. Não chega a metade dos caminhões que saíram ontem. E os que estão a sair, estão a sair e estão a regressar para ficarem no parque e para não irem trabalhar. A greve terminará assim que a Antram sair do pedestal que está e disser vamos conversar, vamos ver o que é que é possível para resolver esta greve. Nem que para isso tenham de estar aqui um mês a dois, obviamente. Numa derradeira tentativa de chegar ao entendimento, o porta-voz da Antram adiantou que gostaria que o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas voltasse à mesa de negociações, tal como aconteceu entre os patrões e a FEC Trans, que optou por não fazer greve. A única preocupação do governo neste conflito, que é um conflito entre as entidades privadas, é dupla. Por um lado, facilitar o regresso às negociações. Estão a decorrer ali as negociações, ainda hoje há mais uma reunião, entre a Antram, a Associação dos Empregadores, e a principal federação sindical que representa os motoristas. E do nosso conhecimento, essas negociações estão a correr muito bem, e já há acordo sobre pontos essenciais, incluindo o ponto salarial. É na Companhia Logística de Combustíveis, em Aveiras, que se registra o maior incumprimento dos serviços mínimos. Até ao momento, nove equipas das Forças Armadas estão a fazer o transporte de combustível para o aeroporto de Lisboa. Segundo o governo, um caso declarado de incumprimento da requisição civil é o do abastecimento do aeroporto de Faro, com a totalidade dos motoristas requisitados a faltar ao trabalho. Em Lisboa, quase quatro dezenas de trabalhadores aeroportuários manifestaram-se junto ao aeroporto. O objetivo foi reivindicar aos patrões mais lugares de estacionamento para os funcionários que trabalham por turnos. Começou há uns meses, em que foi posto a circular um abaixo-assinado para ser entregue à Avancia e à Câmara de Lisboa, precisamente a sensibilizar para a falta de estacionamento e a necessidade de uma solução para ir ao estacionamento. Entretanto, foram postos os parquinhos de alivais. Agravou-se. Decidimos, então, fazer algo com mais visibilidade para realmente ver se as entidades de direito resolvem esta situação. Até porque não podemos esquecer, a Avancia tem bastantes lucros e se não fossem as pessoas que vêm todos os dias para o aeroporto assegurar que era venda de bilhetes ou são depuradas as taxas que depois parte delas são passadas à Avancia, assegurar que as pessoas estão em segurança, que o aeroporto está em segurança, a Avancia não tinha os lucros que tem. Porque houve um agravamento dessa falta de estacionamento com a colocação de parquímetros nos olivais, porque como o estacionamento, quer dentro das empresas que o cedem aos seus trabalhadores, quer nos parques à volta com avenças, ficou saturado, muitos trabalhadores optavam por deixar o carro nos olivais. Com a colocação de parquímetros, deixa de ser uma opção viável, até porque os parquímetros têm um período de tempo em que o carro pode lá estar e a pessoa não pode estar no seu trabalho e dizer ao chefe, olha, vou ali pôr uma moidinha no parquímetro e já vem. Portanto, agravou-se por causa desta situação. Significa que não têm transporte público, que assegure o seu transporte para o seu local de trabalho, porque estamos a falar de trabalhadores que entram às 4 da manhã, entram às 3 da manhã, sem a 1 da manhã, à meia-noite, e portanto, na parte das zonas onde eles vêm, não há transporte público nesses horários. E portanto, são mesmo obrigados a trazer a sua viatura, não é? O governo moçambicano conseguiu reduzir o déficit do orçamento do Estado de 9,7% do PIB em 2016, para uma previsão de cerca de 9% este ano. Adriano Maleane afirmou que a maioria do equilíbrio das contas públicas deve-se ao aumento de receitas e reforma do setor empresarial do Estado. Apesar de o Executivo ter sido obrigado a orçamentos mais restritivos nos últimos anos, a aposta mantém-se na canalização de mais recursos para as áreas sociais, nomeadamente saúde e educação. Adriano Maleane apontou como medidas essenciais para a redução da pobreza, a construção de mais salas de aula, centro de saúde. Aponta igualmente para a construção de estradas e fomento da comercialização agrícola. Destacou ainda que a inflação média anual atingiu 10,6% e o PIB resistiu um crescimento médio de 4,4%. O volume médio das exportações atingiu 15,3 mil milhões de dólares entre 2015 e 2018. O dirigente do PAN de Portugal, André Silva, declarou que o objetivo mínimo do partido é eleger um segundo deputado nas eleições legislativas de 6 de outubro. O partido pretende dar prioridade ao combate à poluição e corrupção. O deputado único do PAN considerou ser importante continuar a pedir aos portugueses que confiem no trabalho do seu partido com seriedade e credibilidade. O objetivo, como temos vindo a dizer e reforço, é aumentar a nossa representação, um parlamentar, eleger um grupo parlamentar para fazer valer as nossas propostas, fazer as nossas causas, fazer avançar aquelas que têm sido as nossas causas, no fundo, a nossa munivisão. E ela passa por um reforço da nossa presença no Parlamento com a eleição de mais deputados e, portanto, o objetivo é esse mesmo, é a eleição de um grupo parlamentar. A meta sempre foi o aumento da representação parlamentar, que significa, no mínimo, dois deputados. E, acima de tudo, o que é importante é continuar a pedir aos portugueses que confiem em nós, que confiem no trabalho do PAN, que continuem a reconhecer o trabalho que temos feito com seriedade, com credibilidade e que cada vez mais importa confiar no PAN para fazer outros equilíbrios, vários equilíbrios que podem ser possíveis e porque cada vez mais as pessoas percebem que para fazer avançar determinadas causas é preciso continuar a confiar no PAN, é preciso dar mais força ao PAN. E, portanto, a mensagem que iremos passar é que continuem a confiar em nós, que continuem a confiar no PAN e que se consiga encontrar um reforço e uma maior diversidade parlamentar, acima de tudo também, para evitar maiorias absolutas, para evitar o afunilamento do sistema democrático numa visão apenas irredutora de um partido. No Brasil, um sapateiro de 89 anos tem sido um acessório no famoso subúrbio de Ipanema, no Rio de Janeiro, há mais de 60 anos. Joaquim da Silva, o sapateiro mais velo do Rio, é considerado uma relíquia do passado. Entrar na sapateria da Silva é como voltar no tempo. Usar o decoro e graça de sapato em seu ar, à medida que a batida constante de uma máquina de costura de décadas segue o seu ritmo. Está em sessão. Está. Mais de... Fechou, talvez, mais de 70%. E o serviço em si também, porque eu nunca trabalhei só. Estou atualmente trabalhando só. Eu trabalhava com dois, três, quatro funcionários. E agora, para mim só, às vezes ainda sobra tempo. Apesar de um sapateiro trabalhar com alma, produz hoje em dia menos solas. Da Silva refere que adora o seu trabalho, mesmo que asa menos clientes. Ah, eu me sinto bem. Eu me sinto bem com a profissão. Me deu bem. Trabalhar naquilo que eu gosto é muito bom. Eu nunca tive ambição. Foi convidado mais que diversas vezes para trocar de ramo para coisas, mas eu sempre gostei disso aqui. Consertou o seu primeiro par de sapatos aos 11 anos de idade. Da Silva emigrou para o Brasil no fim da Segunda Guerra Mundial. Aí, abriu a sua pequena loja em Ipanema, onde ofereceu artesanato de sapato europeu para o povo de Ipanema. Quando a gente entregava o serviço no pronto, o patrão conferia, olhava, olhava para ver se está direito. Se não tivesse, você tinha de corrigir. Se ganhava pouco, também se trabalhava pouco. Não havia quase trabalho. Também foi uma das influências que me trouxe para cá, porque naquela época era muito escasso. E como é que foi feita essa adaptação? Já foi de imediato? Já o retorno? É a minha segunda pátria. Eu gosto, gosto demais. Gosto de tudo. Tirando o desconforto que é a gente não ter a tranquilidade de coisa, o resto, eu gosto demais, demais, demais. Eu gosto do ambiente das pessoas. Eu gosto do clima. Acho que se eu estivesse em Portugal, já teria vindo embora. Porque eu não gosto de frio. Mas eu gosto muito daqui. Nas últimas décadas, Ipanema mudou de um subúrbio da classe trabalhadora para um destino turístico que atrai milhões de pessoas de todo o mundo. Apesar da sua idade, da Silva não pretende reformar-se. Quer continuar a produzir solas e ajudar a reerguer essa profissão. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CPLP na GMN, às segundas e quintas, às cinco horas da tarde, repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri